E aí, duo? Ah, tem uma D1, vou entrar não. Salve, rapaziada. Vou trocar de conta aqui com o Odoo com o Mato. Kony que você tá? LOLOL LOLOL? É, LOLOL LOL Que nome estranho. Invita aí. Gol. Com o jogo focado no reality show, a gente tá com ele ainda, pô. Ele meio que tá ajudando a gente a distância, digamos assim. A gente também tá fazendo por nós, tá ligado? É bom que a gente aprende também a se virar, tá ligado? E não depender, tipo, 100% dele. E, tipo, conversar e dividir mais opinião entre a gente e o coach, tá ligado? Eu vim aqui pra... Ah, sei lá, pra que que eu vim? Bom, nego, vai quitar lá, certeza. Tem uma Jinx, mas... Ai, velho, o resto. É, parece que o jogo está tudo, né? Minimamente estranho isso. Jinx jungle, velho. Se eu perder, agora é sério. Se eu perder, vai ter... Pelo amor de Deus, velho, socorro. Urgote não é melhor, não? Poderia ser Urgote. Verdade, nem vi que tava open. Mas eu quero testar o Kled mesmo. Vinego usando. Vou tirar a música um pouquinho. Tá me desfocando um pouco. Só dar proteção pra ver quem ganha o resultado. Meu Deus, o que que... Meu Deus, o que tá acontecendo, velho? Meu Deus, o que tá acontecendo, velho? Não acredito, mano. Caralho, velho. Errei meu quê, mano? Que ridículo isso. Cara, que porra é essa? Mano, o meu é pegou no gorem, não nela. Nem fudendo, cara. Caralho, velho. Que bosta. Na moral. Nem fudendo, não vou pegar, velho. Nada deu certo. Que rajada, velho. Nem precisava lutar não, mas tá bom. Nossa, velho. Eu nunca quis isso dar certo. Beleza. Beleza. Parecia. Não tinha dano, velho. Nossa senhora, velho. Ah, ele foi muito cedo, várias vezes já, cara. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Nem fudendo, velho. Tá bem útil essa mina aí. Vem atrás também. Ele vai dar penta. Não, não, não. Ah, tá. Deixei não. Não. Se ele me mata, era penta, velho. Mano. Como isso? Eu tava tinha descanso, velho. Mano. Se ele me mata, era penta 100%. Puta que pariu. Que sorte, velho. Ah, não tem um range, velho. Boa. Não, tem um. Não dá pra deriva isso. Não, deriva não. Deriva não, deriva não. Olha o bot. O cara flechou aqui, velho. Mano, pode largar a gente não, guys. Oxi. Fica, tá ali o bot. Eu tenho ulti em 4 segundos, mano. Eu vou botar na Jinx. Vai nela. Morreu. Tô na leona aqui. Não tem ulti, velho. Se eu for atar essa parte. Gastei. A Nathalia pode explodir mesmo a Jinx. A gente não tem uma frontinada efetiva, mas... Né? Saímos aqui. Mano, tô indo aí, velho. Não, vou levar bot. Vou levar bot. Eu vou botar aí, mano. Botei a Syndra. Hum. Boa. Mano, que bom que essa... Jinx é muito burra. É, Clash é daorinha mesmo. Tô curtindo. Tô jogando bem com ele agora. No início da sua HQ. Tenta aí, Lec. W Barton. Nossa, mano. Clash é muito divertido, cara. Sério. Tranquilo. Cuidado aí, velho. Meu deus, só sai. Aí o cara fumou. Mano, a Zaya não tem R. Peguei a Jinkz aqui. Boa. Tô com a Zaya, velho. A Karsa não tem muita mana. Vai puxar pena, vai puxar pena. Eu tenho um Team 20 no mid, velho. Dá pra levar, sim. Ai, não pula. Eu vou levar, velho. Matei aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Boa. Dá pra só ir barro, não? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Nossa senhora, velho. Ou não. Ah, mano, eu tanco essa porra aqui, na moral. Eu tanco, eu tanco, eu tanco, eu tanco. Boa. Mata o cara, mata o cara. Sei nem o que que é o que que é o Izzy. Legendas por TIAGO ANDERSON